Sou Marli Marcílio Trentin, fiz parte da primeira turma do curso de Comunicação Social em 1972. Olá, meu nome é Marcio Porte. Me chamo Vera Stedlisatera. Sou Geraldine Nicolucci Oliveira, sou advogada. Meu nome é Maurício Marcon, me formei aqui na Universidade em 2010, no curso de Ciências Econômicas, vulgo Economia. Meu nome é Rubem Bizi e venho aqui representar os 72 formandos de 1980. Então, a minha história na UCS, na Universidade de Caxias do Sul, começa em 1990. Fiz a minha escolha, que é Ciências Contábeis. Bom, eu tenho uma relação muito afetiva com a Universidade. Eu fiz toda a minha formação aqui. Formei em Direito pela Universidade. Eu iniciei minha trajetória no Cicred praticamente na mesma época em que ingressei na Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, no curso de Administração de Empresas. Toda a minha base de estudos, toda a base que eu precisava justamente para a minha trajetória profissional, foi adquirida junto à UCS. Quando eu olho as empresas da região, eu vejo os meus colegas na administração dessas empresas. Muitos engenheiros se tornaram CEOs, administradores. A minha empresa, por exemplo, a de fato Contabilidade, nasceu de um sonho de dois estudantes, meu e do Ronaldo. A partir desse sonho, começou-se a construir dentro da própria universidade a materialização desse sonho. E a partir do momento que nós nos formamos, de imediato já iniciamos as atividades da empresa. Nos primeiros 15, 20 anos, eu lecionei em sala de aula. Depois eu fazia sala de aula e comecei a fazer pesquisa, que acho que resultou em vários trabalhos meus e que hoje são referências, referência bibliográfica. O conhecimento, ele me trouxe uma maioridade intelectual. Como diz Francis Bacon, saber é poder. E de fato é. E a influência da UCS na minha formação, na minha condução profissional, na minha vida pública, tem um papel fundamental. Porque eu fiz direito pensando na vida pública e a UCS e a universidade me deu toda essa bagagem que eu procurava e que eu precisava para poder atuar. E a minha relação com a UCS começou desde muito cedo. O meu tio-avô, Nestor José Golo, ele era docente aqui na universidade e passou para nós muito afeto, muito carinho por essa instituição. A minha mãe foi uma das primeiras turmas de RP aqui da universidade. Minha mãe já falecida, mas me deixou esse amor também aqui pela universidade. Minha irmã se formou na UCS e o meu irmão também estudou aqui. Então são relações que a gente construiu naquele período que ficam até os dias de hoje. Então a gente tem uma relação de sentimento com a universidade muito próxima, de muito carinho, de muito respeito. As amizades que nós fizemos aqui na UCS foram muito grandes até hoje. Medicina, filosofia, matemática portuguesa, era tudo concentrado aqui no Bloco A. O que que acontecia? Era um bar só, então os estudantes normalmente era a mesma hora de intervalo. Aí todo mundo no bar era, não era uma festa, mas era um horário, assim, uma hora de encontro e todo mundo se dando bem. Isso foi formidável. E a amizade que se fez de outras turmas e também de outros cursos. Nós temos um almoço, um jantar uma vez por ano com todos os engenheiros, onde a gente troca experiências, recorda bons momentos vividos, isso é importante. E a UCS manteve isso como eu mantive até hoje meus amigos médicos. Meu Deus, quando a gente se encontra é muito bom. Aqui um agradecimento especial à nossa UCS, que tem formado tantos engenheiros, técnicos e de todas as profissões, evidentemente, mas que contribuiu para a aceleração e desenvolvimento da nossa região. Me sinto feliz na realização do meu trabalho. Acho que eu fiz a minha parte, vamos dizer assim, né? Foi um prazer estar dentro da universidade. Sempre me dei bem com todos os reitores. Fui muito bem recebida pela comunidade. A universidade, efetivamente, transformou as nossas vidas, transformou para a melhora. Eu vejo os alunos saírem com muito orgulho. Orgulho da conquista e orgulho de carregarem no seu diploma o nome dessa universidade, assim como eu. O que você se encontra, se ter graduateado na cidade? Os alunos saírem com muito orgulho, você consegue? Obrigado.